Posso refazer minhas trompas? Olha, uma trompa retiraram, depois tive uma segunda gravidez e não retiraram a trompa porque era a única que eu tinha, mas tive uma estação ectópica. Passou um tempo, não consigo engravidar. Será que eu consigo chegar lá e refazer a trompa? Olha, infelizmente hoje nós não temos uma cirurgia que possa entrar dentro da trompa e colocar aquelas cílias, ou seja, aquela função, aquela movimentação da trompa de maneira natural de novo. Não conseguimos colocar células lá que façam o mesmo trabalho, então é um pouco difícil, mas sim, podemos, por exemplo, olha, a trompa tem uma aderência, porque outras das causas são causas que não é por causa de infecção só, são aderências. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um cisto no ovário, está do lado da trompa direita, tem um cisto no ovário de 4,5 cm. E ela teve uma gravidez muito estranha, teve um pequeno sangramento, teve um beta-gacete de 1.200, foram fazer ultrassom e não estava, e ela continuou com dor alguns dias. Teve alguns episódios importantes de dor que passaram. Será que aquele cisto, ele não estava apertando na trompa? Tinha um cisto de 4,5 cm, um ovário mede 1 por 2,5 cm, mais ou menos, ela tinha um de 4,5 cm aí no ovário, grande. Será que aquele cisto não apertou a trompa, não apertou demais e ficou essa gravidez nesse local? É uma das possibilidades. Então, alterações externas, como cicatrizes, cirurgias de miomectomias, infecções como, por exemplo, apendicite, ou algumas que dão infecções de fora da trompa, mas que alteram também, estão dentro da pelve, mas que alteram, podem ter aderências, deixam a trompa um pouco mais dura. Endometriose também, elas podem alterar a parte de fora da trompa, a trompa não tem a capacidade total de levar esses embriãozinhos que se formam dentro, e temos uma gestação ectópica. Então, essas são outras causas que a gente tem como possibilidades de você ter uma gestação ectópica também. E a cirurgia, ela vai melhorar essas estruturas? Só conseguimos melhorar quando são aderências do lado de fora. Doutor, tive um apendicite de criança, tenho várias aderências, chegamos lá, tenho uma endometriose que altera um pouco a estrutura, teve algumas aderências que são como uns fiozinhos que ficam puxando de um lado para o outro, como se tivesse uma cola que fez uma membrana e puxa de um lado para o outro, e aí se essa altera essas questões mais simples de fora, dá para recuperar, mas você não consegue que a trompa volte a ter toda a sua função 100% normal, você não consegue entrar dentro da trompa para colocar aqueles fiozinhos que se chamam cílios, que vão fazer que a trompa funcione 100% normal. Então, é isso que a gente sabe, infelizmente, a gestação ectópica pela alteração das trompas com as cirurgias em geral, nós não conseguimos recuperar, exceto quando são alterações mais superficiais, que dependem de outras e não necessariamente da parte interna da trompa.